Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Bom dia, nestes dias temos ouvido no Evangelho este diálogo de Jesus com Nicodemus. Eu sempre achei este Nicodemus uma figura extraordinária, fascinante. Aquele que era um dos principais entre os judeus, era um dos 71 membros do sinédrio judaico, portanto assim o órgão mais importante entre os judeus, e lá estava ele de noite, assim e meio às escondidas, assim sem saber bem se estava a pôr as fichas todas na pessoa certa ou não, porque não o fazia assim claramente, mas que intuía a verdade. Sabia que aquele Jesus, pelas obras que fazia, pela palavra que pregava, com certeza que não era simplesmente um louco. E então, apesar de ir contra a corrente, apesar de todo o sinédrio querer, pelo contrário, abafar o que fazia Jesus, lá foi, então, Nicodemus em direção a Jesus. E ao lembrares esta figura, vem-me à mente um quadro que lembro-me que vi há uns 2, 3 anos, um quadro do início do século XX, de um pintor americano, Henry Osawa Tanner, em que, no fundo, faz uma pintura deste encontro, o encontro de Nicodemus com Jesus. E como é que ele o pinta? Pinta um Nicodemus, assim, com as suas barbas brancas de ancião, a encontrar-se, assim, no topo de um terraço onde encontra Jesus. Jesus, que está de frente, conseguimos vê-lo. Nicodemus está, assim, meio escondido, a olhar para Jesus. E vemos um Jesus com uma cara que parece que brilha, assim como toda aquela noite que o pintor parece fazê-la, assim, uma noite reluzente, como se fosse de uma lua cheia. E Jesus está, assim, com o dedo a apontar para si mesmo. No fundo, parece, assim, algo daquilo que é a substância, daquilo que Jesus está a apontar para Nicodemus. Foi-lhe falando de muitas coisas importantes, e hoje fala, mais uma vez, com este diálogo, esta continuação do diálogo que nós fomos ouvindo no Evangelho. Vai continuando Jesus a lhe mostrar este caminho de vida nova. É uma personagem fascinante, este Nicodemus. Mas, para nestes 10 minutos podermos ir mais ao fundo e percebermos o quão fascinante é este Nicodemus, quero-te convidar a ti, tu que hoje escutas esta meditação, a recuarmos duas semanas no tempo. Vamos voltar a Sexta-feira Santa. Vamos voltar àquelas minutos, ou talvez horas, depois de Jesus ter morrido na cruz, e que voltamos a ver este Nicodemus, que vai até Pilatos, que pede o corpo de Jesus, depois, com certeza, havia de estar num momento em que ele é tirado da cruz, e que naquele momento, quem sabe, o que é que terá passado pela cabeça de Nicodemus? Ele intuía que diante dele estava um mestre, que era, de facto, alguém, pelo menos, com uma sabedoria fora de comum. Ele intuía, com certeza, também a sua inocência. Nós sabemos que ele estava contra a condenação de Jesus. E agora, lá estava ele, diante do justo, diante daquele a quem ele foi visitar de noite, e via um corpo morto, maltratado. E depois, se nos pusermos agora nós nos sapatos de Nicodemus, mais do que simplesmente um maltrato injusto, pensar que foram os meus amigos que fizeram isto. Foram estes meus colegas de Sinédrio, com quem decidimos coisas importantes, que fomos decidir, nós, pelas nossas decisões, dar a morte a este justo. Queriam tirar fora de cena. E havia de pensar em Nicodemus. Se calhar podia ter feito mais. Se calhar podia ter convencido os meus amigos a fazer outra coisa. E que, com certeza, talvez, estes fossem mesmo amigos de Nicodemus, com quem passava também serões em casa, com quem partilhava a vida, com quem também falavam de coisas importantes e menos importantes da sua vida. E Nicodemus, neste momento, a sentir o peso que era saber que alguns dos seus haviam decidido tirar a vida a um justo. Como terá sido pesado para Nicodemus? Talvez, naquele momento, ressoaram-lhe aquelas palavras que hoje ouvíamos no Evangelho. Ouvíamos Jesus hoje a dizer A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Como terá sido para Nicodemus ouvir estas palavras e relembrá-las depois, tendo, então, já o Senhor morto diante de si? Como terá sido ele depois reler, então, toda esta história, reler o caminho dos seus amigos, reler o caminho dos outros anciãos de Israel, e também ele, talvez, chorar. Chorar por aquilo que ele viu acontecer. Como terá sido também, quem sabe, neste momento, ver as escamas a cair em-lhe dos olhos e ver todas as coisas com mais clareza. Nicodemus tirou Jesus da cruz e, com certeza, que todo este diálogo voltou a estar presente na sua vida. Se calhar veio também o resto do Evangelho que continuámos a ouvir hoje, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigénito para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para comandar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Terá caído aqui a ficha a Nicodemus? O salvador do mundo veio para salvar, de facto, os pecadores, para salvar o mundo inteiro. E estava ali. Estava ali, de facto, aquele que parecia agora um derrotado, mas que, sabria ele, poucos dias depois, afinal, era apenas uma aparência de derrota, a vitória final estava nas mãos de Jesus. Nicodemus pode ter reconhecido tudo isto naquele momento? Ou talvez não? Talvez apenas tenha reconhecido alguém a parte? Não sabemos? É uma daquelas boas perguntas que podemos fazer um dia, se Deus quiser, se nos encontrarmos com ele no céu. Pois Nicodemus é também um daqueles santos que reconhecemos no martiriológio. Não sabemos bem como é que morreu, mas conta a tradição que ele estará morrido como um mártir depois. Mas com certeza que naqueles dias algo se passou no seu coração. Algo de divino ele viu acontecer. Esse algo de divino depois fê-lo, então, ser o São Nicodemus que já no início ia à procura da verdade e que perseguiu-a até ao fim, mesmo quando a verdade parecia derrotada diante dos homens. Jesus, que hoje me fizeste ouvir este teu diálogo com Nicodemus, faz com que também eu tenha a mesma atitude que este teu santo, que eu procure seguir a verdade, mesmo quando aqueles meus amigos mais próximos, mesmo quando as multidões, mesmo quando a minha decisão ou a minha posição não fique bem aos olhos do mundo e daqueles que me são mais próximos, ajuda-me a seguir a verdade. Ajuda-me a seguir a ti como me fez este santo. Ajuda-me a pensar pela minha cabeça, a meditar tudo aquilo que eu vejo à minha volta, ponderando tudo isso no meu coração à luz da tua palavra, à luz da tua verdade, pois é a verdade que de facto nos vai libertar, não aquilo que fica socialmente correto. Voltando àquela pintura que falava no início destes dez minutos, a noite estava clara, estava iluminada como uma noite de lua cheia. E assim é quando nós temos esta atitude de estar abertos à verdade, abertos talvez a uma novidade que pode ser inconveniente a quem está à nossa volta, mas que na verdade nos vai fazer ver o mundo sem escamas, sem preconceitos no nosso olhar. Mas de facto, a verdade, e a verdade nos tornará livres. muito graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação e peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, São Nicodemos, anos da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, Minha Mãe Imaculada, Minha Mãe Imaculada, Minha Mãe Imaculada,